Excelentíssima Presidente desta Casa, senhores vereadores, servidores da Casa, e você que nos assiste neste momento em seu lar, meus cordiais cumprimentos. Também quero cumprimentar ao Vice-Prefeito que está nesta noite também acompanhando a sessão e agradecer mais uma vez a todo o pessoal do CAPS, a equipe. Um grande abraço. Iniciar o meu pronunciamento apresentando um vídeo com imagens de duas ações de conscientização feitas durante a semana passada, referente ao Dia do Meio Ambiente, que se comemorou no sábado, dia 5 de junho. Esta ideia de conscientização partiu da Prefeitura de Timbó, através do SAMAI, Secretaria de Obras e do Departamento de Meio Ambiente, aonde recebi o convite para participar. Peço, assessor Ivelice, por favor, que mostrasse este vídeo com o Fundo de Música Xote Ecológico Luiz Gonzalo. Por favor. Estamos aí na Semana do Meio Ambiente, estamos no Rio Benedito, uma ação de limpeza. E já estamos aqui com a equipe do Meio Ambiente, toda a SAMAI. Também está aqui ao meu lado o presidente da Associação do Bairro das Nações, Paulinho Vezentainer. Paulinho, grande abraço aí para o pessoal. Um abraço. Olha lá o Diego lá, grande abraço. A Línea aí registrando este momento limpa. Muito obrigado. O porquê disto? Por que estas ações nos fazem refletir a importância de preservarmos a natureza? O cuidado que temos que ter a ela, o ar que respiramos, a importância de cuidarmos da nossa água, que é fonte da vida, plantar árvores, flores, renova o ar que respiramos. Não deixa a nossa cidade ficar tão cinzenta. Podemos imitar outros municípios, por que não, como Junville, Cidade das Flores, Curitiba, a Cidade Ecológica do Brasil e etc. Acredite, pois se cada cidadão fazer sua parte, teremos sim um mundo melhor. Algumas dicas importantes para preservar o meio ambiente seria como? Preservar as árvores, cuidar bem dos cursos da água, das águas, não jogar o lixo no chão ou nos rios e ribeirões, importando-se sempre com o destino adequado dele. Reutilize, aproveite e recicle tudo o que for possível. Reduza o máximo consumo da água, consumo de energia elétrica e etc. A natureza agradece. O segundo ponto que quero ressalvar nesta noite, a importância de estarmos sempre reivindicando, frisando como nós aqui vereadores, aqui desta casa, quanto as limpezas também dos rios e ribeirões, enfim, tanto que já foi conversado sobre os desastreamentos. Mas quero estender nesta noite, a reciprocidade, os agradecimentos feitos ao Poder Executivo, através do setor do Departamento do Meio Ambiente, pelos moradores dos fundos da Rua França, Bairro Imigrantes, das pessoas que moram nessas mediações, aonde que suas casas estão próximas ao Ribeirão Pomeranos, pois numa parte deste ribeirão, neste local, se encontrava um grande pé de bambuzal na encosta do mesmo, conforme a foto anexo, a foto no telão. E se declinava por via da erosão do barranco, de seu peso, e praticamente se envergou totalmente dentro do ribeirão, represando o ribeirão. Desta forma, a foto, primeiramente, por favor, assessor Iveriz, aquela foto, isso, essa ali, como estava? Estava fechando o ribeirão. Procurei o Ricardo, do Departamento do Meio Ambiente, e o mesmo fez o registro desta situação, expedindo o ofício de corte do bambuzal, para que o mesmo fosse sanado. Segue fotos, então, de como ficou, por favor. Então, foram cortando por baixo, e agora o ribeirão aí, segue seu afluente tranquilamente. Muito bacana. Agradecendo, então, pelo trabalho feito. Muito bem. Terceiro ponto, é o meu pedido de providência, para que o setor competente, faça a repintura da placa do terminal rodoviário, ali do centro. Esta providência se faz necessária, pois faz a sinalização, mostrando que aí fica o terminal. Muitas pessoas estão vindo de fora, morar aqui na nossa cidade, ou visitando. E desta forma, a importância deste feitio se faz muito importante. Realizar a revitalização e manutenção da placa de identificação do terminal urbano do Nigo Volter, Avenida 7 de setembro, número 140, Bairro Centro. Conforme se verifica na foto em anexo, a placa de identificação do terminal urbano precisa ser revitalizada, visto que não é possível que se identifique o nome do referido terminal. Desta forma, é de suma importância o atendimento do presente pedido de providência. No meu último ponto desta noite, quero também reforçar o pedido de conserto desta boca de lobo aí que estão vendo, na rua Rodésia, próxima entrada à Associação das Nações. Há um buraco ali ao redor da boca de lobo, para a água neste buraco e dá solavanco muito forte, segundo os moradores, quando passam os vículos. Era isto. Muito obrigado, assessora Vilise, obrigado a todos de casa. Para mais um momento, o trabalho segue, vereador Edson Bona. E aí,